Isso é uma notícia da Reuters agora, que eu peguei aqui em inglês, eu vou traduzir. A Rússia fala que vai parar a invasão da Ucrânia se concordar com a seguinte demanda. Então, quais são as demandas que precisa? A Ucrânia deve reconhecer a Crimea como russa, entre outras. E aí, tem mais coisa aqui, mas é longo que precisa traduzir. Eu, infelizmente, estou pessimista com o rumo dessa guerra. Em primeiro lugar, a gente está acostumado no Ocidente a ver Estados Unidos ou Israel ou Inglaterra entrando em guerra, sempre de forma muito meticulosa, precisa e cuidadosa, para evitar perdas civis do outro lado e até militares do seu lado. Então, são alvos certeiros, uma coisa cirúrgica. O Putin está pouco se lixando para isso. A guerra russa é feia, é número, sacrifício de número, porque ele precisa, inclusive, disso, para pressionar o Ocidente a fazer concessões absurdas, porque ele não tem outra forma de sair desse buraco que ele entrou nessa guerra. Então, a guerra vai escalar, o Putin não é suscetível a pressões econômicas, a sanções, isso não vai adiantar, isso é balela. História do cartão de crédito, né? Desculpa até te interromper, porque isso é isso. É, mas é isso. Porque a China já entrou e já tem cartão chinês agora na Rússia. Não, e olha a trajetória histórica disso, nunca surtiu efeito com o Irã, com a Líbia, com o Fidel Castro em Cuba, com a Venezuela. Então, não é por aí o caminho, o Putin vai atropelar isso. Os americanos aqui já estão falando em um golpe interno para tirar o Putin. Não acho que seja uma boa estratégia falar isso agora. Se ele achar que isso vai ser a estratégia americana, ele tem menos ainda a perder e ele vai intensificar ainda mais as agressões. Então, assim, o cenário não é bom. Você tem que evitar chegar nesse ponto que chegou. Para isso serve retaliação, para isso serve a ameaça crível de violência, a diplomacia com a sombra da espada, tudo aquilo que eu sempre falei. O xerife tem que ser forte. Não foi. O Putin invadiu. Agora que ele invadiu e fez o que fez, é muito rápido que a coisa pode escalar para algo desconhecido e incontrolável. Então, eu não consigo ficar tranquilo. Acho que essa guerra aí não vai ser resolvida em pouco tempo, nem com conversa. Agora, é hilário quase ver certos jornais aí, escutando vários especialistas. Não sei se o Guga foi um deles ou não. Oi, Guga. E não é o Noblá, é o Chakra. Sabem o que vai acontecer. É muita incerteza, mas todos são unânimes numa coisa. Essa guerra só vai ser resolvida com conversa entre a Ucrânia e a Rússia. Olha, e nego paga para esse tipo de análise, né? Então, tá certo. Mas não se preocupe, Rodrigo Constantino. O vereador lá do MBL, também, o Rubinho, ele mudou o nome da rua lá do consulado russo para heróis da Ucrânia. Agora, agora já era. Mas você não acha? Acabou a guerra. Eu acho que, politicamente, o Putin se ferrou. Sim. Porque o Putin, ele está apostando que a Europa está meio desunida. A Europa nunca foi unida do jeito que está agora. Os caras de extrema direita também não estão apoiando mais. Ele ficou meio sozinho nesse negócio. Isso eu acho que conta, porque o Putin não quer... O Putin não quer ser uma Coreia do Norte. Ele gosta de ter os caras ali. Ele gosta de sair na foto sem camisa no cavalo. Isso aí eu acho que conta também, hein? Vamos lembrar que a Rússia já está fazendo há muito tempo um monte de atrapalhada, né? No Irã e na Síria. Vamos lembrar que a Síria tem todas as impressões digitais do Putin. Então, assim, ele tomou um passo ousado e sem volta. É muito difícil ele voltar atrás. Ele não pode sair humilhado. Então, para ele não sair humilhado do que ele fez, só se o nível de concessões for muito grande. E isso vai ter um sabor muito amargo para o Ocidente e para a Ucrânia nem se fala. Então, de novo, ele não liga muito para isso não, Emílio. Eu adoraria que sim, que fosse o caso, mas nós não podemos projetar em alguém como o Putin, que é um cabra ruim, que é um cabra ruim, é um cabra mau, nós não podemos projetar nele as sensibilidades ocidentais. Ele está em outra toada, com outra mentalidade e outro projeto por trás, que é resgatar a grandeza do império soviético, sendo que a Rússia tem o PIB da Flórida. Então, ele não tem condições de atingir o objetivo dele, mas ele vai em frente. É, eu não sei não, ele é maluco, ele é maluco, tem combustível ainda. Não, eu sei, ele tem arma nuclear, porra, mas eu acho que também o Putin, ele também quer ficar no... Malandrovski. Ele quer ser o bonzão, é que nem você ter uma casa bonita. Você tem que mostrar para os outros, ele vai ficar sozinho. Vai ficar mostrando a sua Ferrari para quem? Eu acho que ele não imaginava que os caras iam dar essa resposta de apoio. Quem que está apoiando ele? É só a... China, mais ou menos. China, Venezuela. É só lá o Ortega, o Ortega, o... Maduro. O Maduro. E Cuba. Emílio, o que eu acho que ele não imaginava era a resistência ucraniana. Sim, também. Ele achava que ia ser visto como um libertador por boa parcela do povo ucraniano, porque ele estava tirando uma cúpula nazista do poder, né, de extrema direita, blá, 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 blá. E isso, ele encontrou ali uma resistência que ele realmente não tinha noção que seria essa. Então, isso jogou por água abaixo a narrativa que é fruto de um delírio dele, que aquela turma toda do leste europeu sente saudade, assim como ele, da época do Império Soviético, que para ele, o debacle foi uma, abre aspas, catástrofe geopolítica. É, é, mas ainda vai ter... Eu concordo com você também. Pô, eu só concordo com você. Você vai concordar com o Putin que você não vai, né? O Putin não dá. O Putin não dá. É muito. Mas, ô, consta, ele vem falando isso desde 2007, cara. Já foi avisando. Ele tá falando isso. Ele tá brincando. E aqui os caras tão meio... Não, vamos lá. Aí o Bush foi dar uma dançada com ele lá na... E as relações do Putin, historicamente, é Lula, Dilma, Maduro... Quem é o Putin? Bolsonaro. O Putin, ele é meio... Ele é meio o que você tá falando. Diz que ele é meio... O cara que é da esquerda, você acha que ele é da esquerda? Aí o conservador... Aí que o Putin vai apoiar a terceira vez. O Putin é um puta vacilinha. O Putin não liga pra ele. Ideologia... Ele vai me dar jogo. Ideologia pro Putin é uma vestimenta. É um manto que ele usa de acordo com o interesse que ele quer naquele momento, que é poder. O que ele quer é restaurar uma certa condição russa no tabuleiro de war do mundo, nas mudanças das placas tectônicas da geopolítica. Ele quer falar grosso e intimidar. Isso ele quer. Ele é um nacionalista. Nesse sentido, ele é um nacionalista imperialista. Ele quer pegar a Rússia e estender os tentáculos pelaquela região toda e obrigar o Ocidente a respeitá-lo, ainda que seja por meio de ameaças. Não é mais ou menos isso que eu vejo dele. É isso aí. Obrigado, viu, Consta? Obrigado pelo papo. Rodrigo Constantino, diretamente dos Estados Unidos, conversou com a gente.